É penúltimo, ó. Nem existe isso. Não imagina. Será que não? Seu vocabulário não existe, né? O que eu sou uma colariedade neguíta? Não. Eu do lado é do Marcos e da mãe. Por favor, tem que ter gente pra matar do meu lado. É, mei. Ah, vai, esqueci de pegar o baldo ali de cima. Pela primeira vez eu não caí no bot. Não, é o cracker que tá chegando no meio, véi. Só pra usar. Deixa claro. Ei, tô me chamando, peraí. Senhora! Espera! Mate! Mate o quê? Mate o quê? Docs? Mate, Kate. Leo, eu tô do meu lado. Mate, Kate. Mano, eu levei um cagaço quando você começou a dropar poção, véi. Nossa. Oh, me protege aqui, rapidão, na moral. Não tem ninguém que vai vir pra cá. Dá um pouco de bolinha, no? Not, Len. Flash. Ai, que seu bosta! Eu pensei que eu vou arrair. Mas não vai errar, mano. Não dá, mano. Sério, não dá. Não dá, eu ligar essa bosta. Por quê? Filha da puta. Aham, Xinho. Calma, Leo, calma. É o PC dele, é o PC dele. Calma. É o PC dele. Cracker. É o PC. Vc. Cada um, essas. Metralha. Eita. Valeu, falou. Flash, né? Porque Flash tira dano. E parece que não vai. Viu. Rapaz. Ai, 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 minha bundinha. What? Atira, Not, Len. Pera aí, sai de frente. Não dá flecha, não dá flecha. Na boa. Então para de roubar ele. Tem um cara aqui, ó. Um Jivek. Ah, não. Não. Se ele me estompar, eu vou ficar puta. Deve estar lá. Lava? Ah, partiu então. Vai, 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 vai. Porra, hein? Matei. Ah, não. Pô, caralho. Eu continuo. Vou ter que derrubar essa porra agora, é? Nossa, que bugado do caralho. Não, não. Caramba. Ô, o Leon fugiu. Tá de novo. Crock-back. Juan. F-B-B-M-S. Tá de novo. Crock-back. Filho da puta. Alguém tem água aí? Alguém vem aqui em cima da água. Por favor. Ah, ah. Não, não rouba a minha kill. Quem tá tentando roubar a minha kill? Você tem água, mate. Aí, valeu. Tomou. Marcos. Aff. Pode ser. Não, devolve a minha bota então. Ui, ele comeu... Batata. Ai. Matei. Esse mapa aqui não tem cima, não. Agora é bondona. Mas não. Ele tá de... Antinoc? Ele não conseguiu, não. Ele não conseguiu. Eu falei pra ele ligar o Glide em cima do cara. Ele ficou bugado. Ele tá de Knock? Não, ele tá de Glide. Eu falei, ele vai no Glide, vai em cima do cara. Ele bugou. Ai, vai morrer. Peraí. Onde tá, cracker? Eu tô... Pera. Deixa eu ver. Onde? 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 Acabou, eu acabei de mandar até o Florel. Eu ligo o Glide e voa na ilha dele. Ele acabou de voar e só que bugou. Deixa ele matar o João Toys aqui. Peraí, Leofo. Não dá NTP ainda. Tá no lugar da... Porra. Ah, velho. Não. Nossa, velho. Ele morreu? Morreu. O João Toys matou ele. Boa. Peraí, o Luan ou o João? Que tava de... Ah, tem isso. Era o Luan FBS. Tá, tá de rápido. Aí, em cima, tem item ainda? Tem? Aí. Tô com o que bugar. Ai, ai, tá bugando. Olha o macro. Aff, para. Macro não. Parou, né? Não, Clef, parou. É que eu esqueci o nome. Eu não mais preciso. Leofo, eu tenho um brinde dele aqui voando. Você quer? Tem que ter picareta, velho. Eu tô vendo um cara ali. Crata. Eu não tenho madeira. Mas o problema é o seguinte. O cara poderia tá caindo, entendeu? Mas tá, passa. Ah, você quer mesmo? Você vai brinde? Passa logo, caralho. Vai, mãe. Eu vou, só passa. Você for vai aqui. Eu não vi. Eu não vi a print. Como eu vou ter certeza? Então, o cara nomeou Fujima. Os blocos não carregou. É o Fujima. É a binária toda, muito sobre. É o... Acho que é o Filinho. O Filinho. Você vai matar ele? Pode lutar já. Ah, claro. Você tá com os parodigimos, né? Mas... Olha isso. Eu vou estompar, olha. Olha, olha. Não tem madeira aí. Não tem madeira aí. Bacana. Não. Ajuda. Tá aparecendo. Sai, tá aparecendo. Tá ajudando a minha artista. Tantantantantantantantantantantou. eu tô eu amigo pode matar amigo não 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 é usar no estressado constituído não e talvez talvez será que dá para vocês pegar fazer fudinho para todo mundo né mas beleza e mais foda-se aqui é de cor porra aqui é muito difícil para mim tá vendo aqui é eu só senta assim paradinha caralho a gente tem uns aqui não aí não tem para aí não esquece você viu o príncipe eu não tava abrigo olha ninguém pegou a capiroto o nosso vai pegar ele ladrão eu acho que o negócio tá travado lá é que eu quero chegar aí no meio tá também dá para mais para ser romântico igual o like a like a lance do creche vai que a lance do creche é que eu quero que eu não ai cara botei fogo em mim isso aí se mande não mas não tava ali no tvp eu tá não tem lá de baixo e abri mas ele vai no braço do que ele mais pô a bia tá ficando toda fudima aqui em cima eita sou eu para o que a gente tiver água para mim doar de novo eu agradeço eu quero fazer um negócio eu preciso de eu preciso de calma aqui e aí e agora eu já tenho que eu precisava agora você também tá na minha cabeça e aí eu tô pescando a pesca que merda sai daí eu tô no shift é menos entendeu mas agora eu bato normal alguém tem água para me dar eu gastei a última desculpa user joined the channel água tá pegando como batata cara eita calava foge hoje cambra um buraco em lugar eita eita não vai venca mais venca mais o nossa leão foi corajosa em que é a argila com uma mão e que é que tá com falta de item aqui tá pro papel pode ser não pode ah bom dia tô fazendo um muro aqui bom dia bom dia quem falou bom dia a rosa tiago tiago feito foi eu tá é tá pelo papel vai vai ver não ah mas vai demorar ele tá com espada de jimma foda-se eu tô sem porra nenhuma não peguei o que é ai meu deus eu vou morrer mas cadê o buraco que eu fiz a moral vai lá representa representa mata ele mata mata vai ver a flecha a não não tá aqui em cima não é um buraco de cima não sei uma flecha vai uma flecha uma flecha boa 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 eu ia matar velho vai morrer morreu gg me procurando um buraco ae 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 deixa eu ativar o clipe do mouse aqui ó ae eu tinha a sensação para que eu sou o cara eu nunca mais não falava do mapa eu tava muito bugado que eu tô atendendo e se eu não me dá pra você não me dá pra você não me dá pra você não o que eu quero o cara do rosto do rosto das águas a atleta o três a três quatro dias entrejei o vip aí não me dá pra mim não perdendo o clino almoçou o Meio não veio. Sai um VIP, sai um VIP. Dois, dois. Sai alguém.